Bom dia, um ótimo dia pra você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Tem beijo hoje, viu minha gente? Porque se não tiver beijo eu não apresento o programa. Eu já disse lá que se ninguém mandar beijo pra ninguém, eu não entro no ar. Mentira, eu entro sim. Porque às vezes eu entrei várias vezes, né? Mas eu quero mandar um beijo muito especial pra Thelma Cristine. Três aninhos. Aí, a Vanessa foi ali. Minha filha. Filha de quem, Vanessa? Grita aí, Vanildo. Ela é filha de quem mesmo? Ela me disse. Filha do Maurício. Filha do meu cinegrafista Maurício. Acabou de aparecer aqui. Conseguiu uma foto da bichinha? Conseguiu uma foto? Cadê a foto da bebezinha? Ô, meu Deus. A princesinha. Essa é a princesinha, filha do Maurício. O pessoal tá reclamando comigo porque eu chamo ela de bichinha, porque eu não tenho filho. Aí eu fico até princesinha, criancinha. Negócio de bichinha não é coisa... É porque... É carinho, minha gente. É carinho. Entendeu? Não é nada assim, pra nada. Né? Não é de bichinho pequeno. É coisa de carinho. Carinho, entendeu? Porque se eu pego, eu mordo. Aí, assim, um grande beijo pra Ana Cristine, pra Thelma Cristine, que é a filhinha do nosso cinegrafista Maurício. Traz o bolo, né, Maurício? Porque você só pede o beijo, não manda nada pra gente. Né? Mas ela aí pode trazer o bolo pra gente. Compre o bolo e comemora aqui o aniversário dela, que tá lá em Parintins. Um grande beijo pra todo mundo. E tá assistindo! Tá assistindo o programa da comunidade, logo que acaba aqui o nosso Agora. Tem o Agora Parintins, lá em Parintins, com o nosso querido Tadeu de Souza. E ela tá assistindo o programa, ela é a família inteira. Um beijo pra todo mundo de Parintins e especialmente pra Cristine e pra família inteira, que hoje tá comemorando o aniversário dela de três aninhos. Ok, tia? Ok, tia? Vamos lá, gente. Dez horas e... Dez horas e cinquenta e nove minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem agora premiado hoje. Hoje tem Reverso 92. Com seu jeito reverso de ser, roda aí. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina. Feminina. As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92. O iShop São José e Shop Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. E pode ser seu. Vale compras no valor de cem reais, que pode ser seu. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tá aqui, olha, no Natal. Feliz Natal, tá? Natal pra ti. Feliz Natal. Aqui no Natal, e você que tem do outro lado vai poder comprar, vai poder ganhar esse vale compras no valor de cem reais. Ligando o 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Quando eu disser alô... A gente vai, minha, porque eu lavo a louça. Mostra aqui. A pessoa lava a louça, entendeu? A pessoa lava a louça. Aí a pessoa, olha, de longe nem parece, tá vendo? Mas aí quando pega de perto, aí tá lasquinha aqui, ó. Eu lavo sim a louça. Porque Robson prometeu, nunca vai deixar a louça suja, tá descumprindo a promessa, Robson. Robson, vou lá, eu te avisando. Eu te disse, amor, lava essa louça que eu não posso lavar, que vai descascar minha unha. E Ivan Nascimento vai brigar comigo, tá vendo? Por quê? Vamos lá. Voltando aqui pra Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Vamos lá, né, gente? Nós temos duas lojas, duas lojas da Reverso 92. Tem lá no iShop, São José e na Grande Circular. Você vai procurar a Line Nascimento, que ela sabe tudo. Sempre viaja pra poder saber qual é o grito da moda, o último grito da moda. Vai ficar antenada aí com as inovações da moda aí, pra você ficar dentro do que tá de best, do up. E aquelas coisas todas, tá? Line Nascimento vai lá na Reverso 92 e você que tem do outro lado pode levar pra casa um vale compras no valor de 100 reais. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Presta atenção, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, tá? Todos esses looks que você tá acompanhando aí no VTzinho da Reverso, estilo moda masculina e feminina, você encontra nas duas lojas da Reverso 92. Então, não dorme no ponto não e fica lá bem na moda com a Lene Nascimento. Você sabe que Nascimento é bem nascido, Ivan Nascimento, Lene Nascimento, aquelas histórias, né? Todo mundo é da mesma família, todo mundo é bem nascido. Vamos lá, você que tem do outro lado, são 11 horas e um minutinho. Fica ligado nos destaques do nosso programa de hoje. A gente preparou pra você quais são as últimas informações do dia, da noite, das primeiras horas dessa manhã de quinta-feira. Então, você que tem do outro lado, fique esperto que a gente vai trazer. Um dos suspeitos de matar o policial militar, Paulo Portilho, se apresenta à polícia. A polícia apresentou três pessoas, três suspeitos e eles estavam sendo procurados. Esse que você tá vendo na foto agora, tava com a mãe na Betânia e a mãe o encaminhou, foi junto com ele até a delegacia, o apresentou à delegacia, ele já tinha um mandado de prisão em aberto e ele acabou sendo preso. A polícia ainda procura esse que você tá vendo aí e esse outro que você tá acompanhando nas imagens. São os três suspeitos. Uma mulher também já foi apreendida por estar com essa arma que você tá vendo nas imagens, enterrada dentro da casa dela, ali nas proximidades da casa dela e ela tava se preparando pra fugir. E a gente vai trazer pra você todos os detalhes desse dia que foi tão trágico pra família do Paulo Portilho, do soldado Paulo Portilho, quanto pras pessoas que moravam lá na comunidade Vovó Maroca, porque tiveram as casas destruídas por um incêndio criminoso que ainda tá sob investigação da polícia. É destaque hoje do nosso programa da comunidade. Também é destaque, dois homens são mortos no Japim, acerto de contas com o tráfico de drogas. Acerto de contas, infelizmente, isso é o tráfico de drogas, esse é o resultado do que é o tráfico de drogas pra segurança da nossa cidade. Então a gente vai trazer pra você esse destaque e vai trazer também assalto nas rotas do Distrito Industrial tem aumentado. Parece que só piora essa situação do Distrito Industrial. Este ano já foram, pelo menos aí, registrados mais de 40 assaltos e a maioria dos casos na Zona Leste, tá? No Jorge Teixeira e no Tancredo Neves. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Infelizmente, mais uma escola é alvo de assaltantes aqui na capital. Dessa vez, a escola estadual Senador Manuel Severino Nunes, no Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. É, Severiano, é o segundo caso que a gente traz pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Essa semana nós já trouxemos um caso também de uma escola estadual, a escola Roberto Vieira, que também foi assaltada, inclusive foi alvo de manifestos. Os familiares dos alunos, né, as pessoas ali da região também foram até a frente da escola pra fazer manifesto por causa desse perigo que tem sido estudar. É mole. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também as notícias da cheia. A cheia dos rios atinge 15 bairros aqui da capital e tem trazido vários problemas aos moradores dessas áreas. Um dos problemas tem sido o aparecimento de animais, como cobras e jacarés. É, é característica da nossa região. Vai aparecer o jacaré? Vai. Ele tá lá na onda do rio? Vai aparecer. Não tem jeito. E a gente precisa ver quais são os cuidados pra evitar problemas com a família, com as crianças, principalmente, que brincam muito na água nessa época. A gente vai ter também hoje aqui no nosso programa da comunidade, são 11 horas e 5 minutos, uma entrevista com o superintendente do Banco da Amazônia, o senhor Nélio Guzmão, que já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre o desenvolvimento da Amazônia, vamos conversar sobre os incentivos para o agricultor, para o produtor rural, vamos falar também sobre esses incentivos financeiros para o microempreendedor, o pequeno empreendedor e também grandes empreendedores. E esses e outros assuntos você acompanha agora, aqui no programa da comunidade, que já tá no ar. São 11 horas e 5 minutos, eu vou conversar agora com o superintendente do Banco da Amazônia, o senhor Nélio Guzmão, que já está aqui conosco e vai tratar com a gente aqui sobre vários assuntos, principalmente aí esses incentivos aos produtores rurais, aos agricultores, o microempreendedor, principalmente nesse ano em que muitas pessoas perderam o emprego e muitos deles usaram o FGTS, o FGTS, a multa do FGTS para começar o seu próprio negócio, a gente vai conversar sobre esse assunto também. Bom dia, tudo bem com o senhor, o senhor Nélio? Bom dia, Márcio, prazer estar aqui. O prazer é nosso. O Banco da Amazônia, ele tem uma característica, né? Ele começou por causa da era da borracha, para poder dar esse incentivo nesse momento de ouro que o Amazonas vivia. E depois que a era da borracha acabou, o Banco da Amazônia, ele meio que mudou um pouco esse direcionamento para poder desenvolver a Amazônia. Até hoje, esse é o trabalho do Banco da Amazônia, dar incentivo e desenvolvimento para o Amazonas, é isso? Exatamente, Márcio. A Constituição de 88, ela instituiu os fundos constitucionais, onde foram criados o FNO, que é o Fundo Constitucional para a região norte, o FNE para a região nordeste e o FCO para a região centro-oeste. Esses fundos foram criados com o objetivo de estimular o fortalecimento de atividades produtivas, o crescimento de empresas. Então, houve uma diversificação muito maior no nível de atuação do banco, através desse Fundo Constitucional. E dentro da década em que ele começou, foi na década de 40, não foi isso? Ele vem sofrendo uma série de modificações e vem se adequando ao momento social em que a gente vive. Eu estava dando uma olhadinha lá no site do Banco da Amazônia, até pedi para a Ingrid separar, para a gente dar uma olhada para o pessoal que está em casa também, saber como visualizar o site e ter essa primeira informação. Eu estava olhando ali que uma das metas do Banco da Amazônia para o século XXI é trazer esse desenvolvimento para o Amazonas de forma sustentável. E essa impressão, ela é também gravada para aquelas pessoas que estão recebendo os incentivos? Com certeza. O objetivo do apoio financeiro do banco através do Fundo Constitucional é trazer crescimento, é trazer desenvolvimento para quem está se beneficiando daquele recurso e aliado ao crescimento do Estado. Então, o banco tem hoje um orçamento aqui para o Estado do Amazonas com todas as fontes de mais de um bilhão de reais. Então, isso demonstra que a gente aposta muito no crescimento do Estado e quer também apoiar atividades que tenham o mesmo direcionamento, de respeitar o meio ambiente, ser economicamente viáveis e sustentáveis. Nos anos de... agora, esses últimos dois anos, de 2016 e 2017, foi... tem sido dois... os últimos dois anos bem complicados. A economia recuou. Hoje, a gente teve uma boa notícia que parece que o PIB deu uma aumentada. Eu estava ouvindo hoje a Miriam Leitão falando, conversando numa rádio nacional e a gente estava aqui tentando chegar aqui na redação já com algumas informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ela estava falando que desde 2014 que o PIB não tinha uma melhora, como foi apresentada agora nessa semana. Mas a gente ainda sofre os reflexos da crise econômica, que começou com uma crise mundial em 2014. Aí o superintendente do banco que vai trazer mais esclarecimentos com relação a essas informações que eu estou dando para a pessoa de casa poder entender. E com isso, muitas perdas de emprego, muitas empresas fecharam, tem muita gente ainda desempregada. como é que o banco... e muita gente que usou esse desemprego, esse momento de desemprego para ter novas ideias, para ter boas ideias e às vezes até colocar um sonho em funcionamento. Como é que fica o incentivo do Banco da Amazônia para esses microempreendedores, para os pequenos empreendedores, para essas pessoas que sempre souberam fazer bolo bem e agora querem fazer uma padaria, querem fazer uma doceria. Como é que fica esse incentivo? É, uma ótima pergunta, Márcia. O cenário que a gente vive hoje no país é um cenário realmente que tem impacto direto na economia, mas que ainda tem reflexos significativos na instabilidade política que a gente tem visto nos últimos meses e, em alguns casos, até nos últimos anos. Então, esses reflexos atingem diretamente o nível de empregabilidade, a quantidade ou a elevação de empregos informais. Então, aquele pequeno, aquela pequena empresa, aquele empresário que está iniciando sua atividade, como você mesmo comentou, aquela pessoa que faz bolo, que tem ali uma atividade dentro ainda da sua casa, mas que precisa empreender, que quer ver essa atividade crescer, o banco tem linhas disponíveis para esse microempreendedor, para que ele possa fortalecer o negócio dele, para que ele possa se tornar, trazer para a legalidade, para a formalidade e aí, assim, possa dar os próximos passos naturais de crescimento para se tornar uma pequena empresa, uma média empresa e, quem sabe, até uma grande. Por que pedir um empréstimo do Banco da Amazônia para fazer um negócio? Porque não é qualquer empréstimo. O Banco da Amazônia, ele tem esse perfil de emprestar para progresso, para evoluir. Não dá para pegar dinheiro lá no Banco da Amazônia para comprar casa, para adquirir bens, nada disso. Como é que o Banco da Amazônia, por que é melhor pedir o dinheiro do Banco da Amazônia do que fazer um empréstimo como qualquer outro do banco onde a pessoa é correntista, por exemplo? Como qualquer ideia de crescimento, de próximo passo que o empresário pretende dar, ele tem que entender qual a linha que maior se adequa, qual o tipo de financiamento, qual o tipo de investimento que melhor se adequa à realidade dele e à própria maturação do empreendimento. Então, as linhas do Banco da Amazônia obedecem esses parâmetros, onde eu tenho carências maiores, onde eu tenho uma taxa de juros menor e uma taxa de juros fixas, que é através de resolução do governo federal. Então, eu tenho um prazo mais dilatado também para pagamento. Então, isso permite a esse produtor, a esse microempresário, crescer de uma forma segura, onde ele vai ter um comprometimento menor da estrutura financeira dele. Um dos investimentos disponíveis, dos recursos disponíveis para 2017, é o recurso disponível para o agricultor. Como é que o Banco da Amazônia trabalha esse incentivo para o produtor rural, para o agricultor, para aquela pessoa que está lá no interior do Estado? O diretor está aqui dizendo para mim que no início da entrevista, a gente sempre deixa aberto os nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952 para contato. E o nosso WhatsApp também, o 99153-7959. Eu entrei nessa pergunta e o diretor já me informou aqui que tem uma pessoa em Rio Preto da Eva querendo saber justamente isso. Quais são esses incentivos, essas linhas de crédito disponíveis para o agricultor e para o produtor rural? O banco disponibiliza hoje para o setor agropecuário, linhas que vão desde o apoio à agricultura familiar até ao grande produtor. Então, essas linhas têm taxas de juros diferenciadas, algumas começando a partir de 6% e 25% ao ano para o FNO normal, que seria para um pequeno agricultor, taxas de juros de até 3% ao ano para a agricultura familiar. Então, isso permite a cada setor produtivo, a cada aporte de produtor, ter acesso de forma mais segura, conseguindo diversificar a sua atividade e assim obter o crescimento necessário para que ele possa dar os próximos passos. Quais são os critérios, assim, no primeiro momento, que o agricultor precisa ter? O que ele tem que fazer para aquele agricultor? Como, por exemplo, quem é a pessoa diretor? Diz um nome para mim, lá de Rio Preto da Eva. Ela se identificou. A Juliane, lá de Rio Preto da Eva, que é quem está questionando a gente sobre esse incentivo, esses recursos que podem ser disponibilizados para o agricultor, o que ele tem que fazer? Juliane, o primeiro passo é para você obter essas informações e a gente é começar pelo cadastro, escolher uma agência de relacionamento do banco, ir até a unidade, começar pelo cadastro, o seu cadastro negocial, onde vai ter a abertura da conta e aí, nesse momento, vão ser apresentados para você todas as documentações necessárias. E aí você tem que estar obedecendo, na parte rural, tem que estar obedecendo, logicamente, a sua atividade, tem que estar obedecendo os critérios ambientais, os critérios fundiários, que a legislação exige para que possa ter esse apoio financeiro do banco. Então, eu oriento a você que possa buscar uma agência, escolher uma agência de relacionamento e possa procurar a nossa equipe que, com certeza, todas as informações com relação à documentação necessária vão ser lhe passadas. Quantas agências a gente tem aqui na capital? Aqui na capital nós temos três, mas em todo o estado temos 13 agências. No entanto, mesmo não tendo a participação em todos os municípios do estado, a abrangência do banco em linhas de financiamento e em oportunidades negociais é para o estado todo. Então, todas as nossas agências têm uma jurisdição de atuação que compõe, que abriga todo o estado. Eu queria pedir, viu, diretor, que eu solicitei ainda de separar-se o site do Banco da Amazônia, que eu achei bem interessante, bem auto-explicativo. Porque quando a gente recebe aqui o entrevistado, a gente sempre se socorre, não só no que está aqui determinado pela assessoria, mas a gente tenta dar uma enroladinha, né? Mentira, não é isso, não é brincadeira. Mas a gente se informa até para saber qual é esse parâmetro da entrevista, já que na maioria das vezes a gente tem a entrevista que vai conversando, mas como tem a participação do telespectador, a gente precisa atender essa necessidade do telespectador. A gente está vendo agora, inclusive abriu, com a referência, né? Está com tela cheia para você que está aí do outro lado, com referência à lei 13.340, que está concedendo descontos. Você está acompanhando agora aí a primeira página, a página inicial do Banco da Amazônia. Eu queria que clicasse, por favor, onde tem empreendedor, os micronegócios, fala sobre produtor rural também. Pode escolher qualquer um aí, quem está no comando é a Ingrid, diretor? Olha, a Ingrid está no comando. E aí tem várias informações, né, superintendente, sobre essas primeiras notícias que a pessoa não obtém. Olha, a gente está vendo aí no caso daquela pessoa que vive do agronegócio, né? Aquela pessoa que tem um grande empreendimento voltado para o agronegócio. Não sei se é esse o termo correto, pode ser isso mesmo? E tem também a agricultura familiar, que a gente vê muito aqui, ó. Você está acompanhando aí, ó, todos os segmentos do mercado, você está vendo ali a costura. Isso é importante ter esse acesso, né, para o cliente. Com certeza, Márcio. O banco até, no seu site, ele tentou deixar o mais didático possível, separando o que é empresa, o que é pessoa física, o que é agronegócio, o que são outras atividades, para que, no momento que aquele interessado for buscar essa informação, ele já tenha ali uma definição clara do que é o negócio dele, qual vai ser o tipo de financiamento que mais se adequa, quais são as documentações. Então, fica muito mais direcionado. A gente viu lá a agricultura familiar, e eu acabei recordando de uma conversa que a gente teve antes de entrar agora no ar, né, porque ele chegou um pouquinho antes de nós conversamos, sobre a dificuldade que o agricultor familiar, aquela pessoa que sobrevive do que está na terra e tem uma economia muito pequena e que está já afetado pela cheia dos rios. Como é que o Banco da Amazônia está ajudando esse agricultor, essa microeconomia que é a agricultura familiar, para poder esse agricultor ter esse fôlego nesse momento em que o rio enche e acaba destruindo toda a plantação? Esse é um grande desafio para o nosso estado e para tentar minimizar essa situação, que independe da vontade do produtor, está sujeito à atividade rural, ela está sujeita às condições climáticas, então são intempéries que acontecem independentemente da vontade do produtor ou não. Então, isso, diante disso, está em vigor até o dia 29 de dezembro de 2017, a Lei 13.340, que foi uma lei que foi promulgada pelo governo federal, que objetiva trazer à regularidade esse produtor que teve essas intempéries, que passou por esse momento de dificuldade e que ficou inadimplente com o banco, em operações contratadas até 31 de dezembro de 2011. Nesse primeiro momento, esse é o público-alvo. São operações contratadas até 31 de dezembro de 2011, onde tem condições especiais para a liquidação e para a composição dessa dívida. Então, uma das condições bem benéficas, Márcia, é de ter desconto para a liquidação de até 85% de todo o valor recalculado dessa dívida. Eu vou interromper rapidamente, porque é um desconto de 85%, não dos juros, de todo o montante, é isso? Isso. Vai ser feito o recálculo dessa operação, do momento que ela entrou em inadimplência, e atribuído o percentual de rebate. Esse percentual de rebate é variável de acordo com a faixa de valor. Então, 85% é o percentual máximo, que são operações até 15 mil. E aí você tem faixas de valores depois que vão diminuindo esses percentuais de desconto. E para a renegociação dessas operações, se o produtor não tiver condições de fazer a liquidação, não tiver esse aporte para poder fazer a liquidação, existe a oportunidade também de, com um valor menor, ele fazer uma amortização, ter o desconto também, e prorrogar essa operação para pagamento, para a primeira parcela somente em 2020. Então, dá um fôlego maior para ele nesse momento de dificuldade. E a partir daí ele pode pegar um outro valor para poder ajudar na agricultura, não? Esse é um objetivo nosso. Hoje a gente tem o estado do Amazonas com um índice de inadimplência na agricultura familiar muito grande, causado em muitos momentos por conta dessas intempéries climáticas. Então, o objetivo da Lei 13.340 é que esse agricultor possa voltar à normalidade, possa voltar à regularidade da sua situação cadastral, e aí, através disso, a gente ter novas oportunidades de continuar apoiando financeiramente ele. Então, é por isso que a nossa grande preocupação nesse sentido, nós temos hoje no estado mais de 33 mil operações que são passíveis de enquadramento na lei. Então, por ter um estado com dimensões continentais e com a logística muito desafiadora, a gente precisa que essa informação chegue até esse produtor para ele poder saber que ele tem esse benefício. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 20 minutos, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o superintendente do Banco da Amazônia, Nélio Guzmão, que está falando sobre incentivo ao agricultor, ao produtor rural, também falando sobre o microempreendedor, o pequeno empreendedor e o grande empreendedor. No site do Banco da Amazônia, você confere muitas informações sobre esse perfil. Você que está com esse perfil de investimento, você que está com esse perfil de investidor, você vai obter essas informações lá no site justamente para saber, e agora? O que eu vou fazer? Você que de repente está nesse hall, infelizmente, de desempregados, nos anos de 2016 e 2017, está com o dinheirinho lá guardado e de repente quer realizar esse sonho de ser um empreendedor em 2017 ainda, você também pode obter essas informações dentro do site do Banco da Amazônia, você está conferindo aí agora, você está dando uma olhadinha aí, que a Ingrid está navegando ali no site justamente para saber quais são esses parâmetros, esses parâmetros, esses segmentos aí do mercado para você poder se socorrer e quem sabe você não vira um empreendedor. São 11 horas e 22 minutos, faltou a gente conversar sobre alguma coisa, superintendente? Eu tenho, hoje é um dia especial, hoje é o dia nacional da imprensa, então a gente preparou algo especial para vocês, aqui um presente, queria chamar o meu assessor Elcio aqui para a gente entregar essa homenagem em nome do Banco da Amazônia, para nesse momento, através do programa, agora... Eu posso abrir? Pode, tá? À disposição. A gente quando recebe presente, a gente abre na frente de quem presenteou, que é para ele poder ver a cara, para ver se gostou ou não, né? O presente, o presente... Não, a gente sempre gosta de presente, porque ninguém aqui vai dizer que presente é ruim, né? O presente sempre é bom, né? O Ivan diz, não deem camisa listrada para o Ivan Nascimento, o Ivan Nascimento não gosta de camisa listrada, tá minha gente? E aí a gente tem que abrir, que é para poder a gente... Porque o presente, a gente que recebe, fica feliz, mas o presente, a gratificação de quem está entregando o presente, é ver o nosso rosto quando a gente recebe o presente, não é? É uma homenagem a todos os profissionais que trabalham na imprensa, tá, por esse dia. Que show! Através do programa Agora, o reconhecimento para todos os profissionais da imprensa. E nacional da imprensa, 2017, destaque! Olha, esse aqui vai ficar na minha mesa! Ninguém pega! Eu vou lá porque o pessoal tem mania de ficar trocando as decorações, entendeu? Não quero nem saber. Eu vou deixar até aqui em cima, ó, bem aqui na frente, assim, ó. Tá ótimo! Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo lá do Banco da Amazônia, muito obrigada a todo mundo que vive nesse trabalho para poder ajudar o produtor rural, o agricultor, o microempreendedor. A gente recebe aqui muitos contatos todos os dias sobre pessoas que estão extremamente preocupadas com o sustento da família. E eu penso que nesse momento em que a economia... A gente, apesar de estar vivendo de novo uma outra crise política, parece inacreditável, mas infelizmente é verdade. Mas a gente vê o mercado, toda a economia nacional e internacional, acho que dando uma respirada. A gente espera, sinceramente, que essa crise política não influencie tanto. É uma espera muito devagadora, não? Será que vai influenciar? Será que não vai? A gente precisa acreditar no país, né? Precisa acreditar, né? Precisa acreditar para construir um país diferente, um país novo. O primeiro passo é acreditar que ele pode ser diferente. Ele vai ser diferente. A gente precisa acreditar nisso, viu? Muito obrigada, superintendente. Eu que agradeço, né? Muito obrigada pelo presente. Prazer. É um prazer, está aqui. É um prazer nosso. Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, são 11 horas e 24 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não.